Tá no Rio de Janeiro? Tá de folga? Tá de férias? Fim de semana? Que tal uma programação de lazer, mas com mais ciências do seu cotidiano? Esse é o vídeo de hoje. 5 lugares pra você curtir, relaxar, mais ali ó, com ciências, aprendendo. Aqui no Rio de Janeiro, minha cidade. Vamos lá? Olá! Eu sou a professora Rafaela Língua, eu sou professora de Ciências e Biologia e aqui no meu canal vão ter aulas de ciências, dicas, curiosidades, um espaço de divulgação científica. A minha dica de hoje é pra aquele momento de lazer, de folga, nem só de praias e trilhas maravilhosas, se faz no Rio de Janeiro. Sim, se faz muito, por favor, vamos curtir. Agora a gente pode curtir, lazer, ficar relax com a família, marcar com a galera, mas aprendendo, sabe aquela coisa? Relaxando e aprendendo é uma boa. Então eu trago aqui 5 sugestões, poderia até falar mais, de locais que você pode ir aqui no Rio de Janeiro curtindo com mais ciências. Dica número 1. Museu da Vida. O Museu da Vida é um museu de ciências que fica dentro da grande instituição que é a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição de pesquisa federal, onde há produção de vacina, de pesquisas nas mais variadas áreas, mega respeitada em todo o mundo. E ela tem esse espaço dentro dela, fica no bairro de Manguinhos, bem próximo à Avenida Brasil, fácil acesso, tem local pra estacionar lá dentro. E no Museu da Vida você vai encontrar espaço pra diferentes áreas de aprendizagem. Você vai aprender sobre fósseis, já no centro de recepção. Você vai ter um espaço de exposição itinerante, tem peças de teatro na tenda da ciência, voltadas aí pra temas que vão mesclar arte, ciência e sociedade. No parque da ciência você vai encontrar uma célula gigante pra você tirar foto e relembrar as organelas. Física, química, tem monitores lá pra explicar. Você vai num espaço onde você vai ver, usar microscópio, ver partes do corpo humano, módulos, tudo isso com monitoria, você pode simplesmente ir lá e relaxar, fazer um piquenique. Lá tem espaço onde pode ser realizado aniversário, a pessoa vai lá, agenda e pode fazer uma festa, imagina, numa festa no Museu da Vida. Tem o borboletário, já fiz um vídeo aqui no canal só sobre borboletário. Então assim, só pra você ter ideias do que você pode fazer. Marcar com a galera, fazer um piquenique, dar uma volta e óbvio, pelo amor, não vai esquecer do castelo da Fiocruz, o famoso castelo. Você vai ter uma mega aula de história, de ciência, tirar fotos incríveis no castelo. Agora então, imperdível, Museu da Vida. Dica número 2. Aí agora você vai, você quer assim, mesclar uma coisa meio verde, meio praiana. Recreio dos Bandeirantes. Parque Ecológico Chico Mendes. É um parque municipal aberto, de graça. Você vai chegar lá, você pode fazer piquenique, você pode fazer festinha, você faz uma leve trilha, é um espaço de educação ambiental. E aí você pode fazer uma dobradinha. Você vai lá na praia, vai lá no recreio, vai lá na reserva, vai depois lá no Chico Mendes. O Chico Mendes, ele tem uma área de educação ambiental, vários tótens explicativos sobre répteis, sobre cobras. Tem um espaço onde tem ali uns cágados, onde faz reabilitação de cágados que foram abandonados. Tem um trabalho de pesquisa sério. E lá você ainda vai caminhando, encontra uma capivara, e encontra o Jacaré do Pau Amarelo na lagoa, claro, você não vai abraçar nenhum Jacaré do Pau Amarelo. Mas é um espaço de pesquisa, recebe esse nome em homenagem, né, a esse grande ambientalista do Acre, que foi o Chico Mendes, pesquise sobre ele também. É um lugar ótimo. Vegetação é vegetação de rexinga e tem trilhas mega acessíveis. Quando a gente fala trilha, a pessoa pensa, gente, andar mil quilômetros. Não, coisa leve, sabe, tem tudo uma piadinha. Você vai fazendo aquela caminhada, umas são curtíssimas, outras são um pouquinho mais longas. Mas assim, paisagem você vai dar na lagoa, maior visual, frescor, encontra a capivara no caminho. Plantas identificadas. Eu fiz com minha filha no colo, carregando peso. Então, se eu fiz, você também faz. Dá pra fazer aniversário lá também. Dá pra fazer, só o pessoal mesmo fazer aquela caminhada, relaxar. Então, super vale a pena, um ótimo programa pra você ter lazer e ciências. Vamos pra dica 3? Não podemos deixar de falar, na dica número 3, do badaladíssimo Museu da Manhã. Ele tá ali no Porto, o novo Porto do Rio. Um lugar lindíssimo. Um espaço preocupado, de fato, com a educação, com o ambiente. O Museu da Manhã, você vai sempre, especialmente na outra temporada, comprar o ingresso com antecedência. É um ingresso um pouco mais caro, mas você vai lá, vê quem tem direito à meia, compra com antecedência no site. E é um espaço lindíssimo, de muita tecnologia, que vai mostrar muito sobre o que o homem tem feito e modificado na Terra, trazer, conscientização ambiental. Tem oficinas lá, curso pra professores, já fiz, é super bacana. Oficina sobre horta. Vale muito a pena a exposição, a trilha principal. Aponta pro ser humano e o ser humano na natureza. Então, cultura, ciência, muito lindo. Tecnologia, assim, vale super a pena. Pra você ter... Fora arquitetura do lado de fora, é show, né? Só de que você pesquisar, você já vê, tá vendo aí, né? É lindo. Quarta dica popular, MAST. Museu de Astronomia e Ciências Afim. Fica em São Cristóvão, próximo de um local muito popular no Rio de Janeiro, que é a Feira de São Cristóvão. A Feira de Cultura Nordestina, popular, um espaço bem legal pra você fazer essa dobradinha aí. O Museu, o MAST, ele fica ali bem pertinho. E, óbvio, o nome já diz. Astronomia, ciência, aprender sobre o planeta, sobre o espaço, várias oficinas lá dentro com monitores. Tem algumas noites em que você pode ver a agenda pra fazer uma observação com aquele gigantesco telescópio. Já fui lá de noite, já fui lá de dia. Jogos, assim, didáticos pra você aprender. Você vai lá no Centro de Cultura Nordestina, come, lancha. Tem ali uma imersão que é muito legal também. É realmente assim, eu me sinto quando eu vou lá num pedacinho no Nordeste, sabe? É muito legal. E depois você, tipo, atravessa a rua e vai lá no MAST pra aprender, pra relembrar sobre astronomia, sobre física. É bem legal. Quinto lugar, um museu que não é muito conhecido. Eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal, que é o Museu da Geodiversidade. É um museu que ele fica na Ilha do Fundão, dentro do espaço da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Ele é um museu que ele mostra, a missão dele é falar sobre a história da Terra, geologia, rochas, terremotos. Tem uma exposição de rochas lindíssimas. Fala sobre fósseis. Tem réplicas de dinossauros gigantes, dinossauros brasileiros. Muito legal. Fala sobre petróleo. Então, assim, não é um museu muito grande. Dá pra você ir lá e ir em mais algum lugar, sabe? Lá você curte, aprende bastante, tira várias fotos legais e dá pra ir em mais um outro lugar. A última vez que eu fui lá, eu fui nele e fui no falecido Museu Nacional, né? Que pegou fogo. Eu fui, tipo, um mês antes do incêndio que acabou, né? Com o Museu Nacional. Foi uma perda terrível. Mas é um espaço que super vale a pena. Quem curte dinossauros, curte fósseis, entender um pouco da Terra, muita coisa interativa, jogos e tal, vale a pena pra conhecer. Tranquilo, então passeamos aí cinco programas diferentes pra você ter lazer e mais ciências. Curtiu o vídeo? Compartilha com os amigos, joga lá no grupo da família. Aqui, gente, umas coisas pra gente fazer no final de semana. Vamos se mexer, vamos dar uma caminhada. A maioria das opções, de graça ou bem baratinho. Ficamos aqui e até a próxima. Tchauzinho.